Black CDs Quem vive de visão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance e o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa que quando se acaba, amor É um casal com medo da dor Não quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Black CDs Olha a pegada do forró Agora o parceiro, o Fred Ramos, o clave tá misturando Corre no céu Boca bruninha do palo do amor Dá uma chance e o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa que quando se acaba, amor É um casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Bota sentimento, meu jarim Vai, moleque dois Olha o sumido do picapá Becante o Demi Olha o Marcelo Ailton O Paridão Demi O Lava Jato da Dom Preto Para o meu primeiro Black Cediz Black Cediz Black Cediz Black Cediz Black Cediz Amor Amor Vem Porque você não me atendeu Já tava preocupadão O seu pivete faz e morre no coração Amor Fiz esse corre pra te ver Cantei a grana da passagem Cotando as horas pra gente matar a saudade Vou perder, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Vou perder, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Amor, porque você não me atendeu, já tava tão preocupadão O seu privé quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Vou perder, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Vou perder, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Vou perder, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Vou perder, gosto mais de você, do que de mim Puxa, moleque, não! Parceiro Márcio da Copic, estourado, menino Jota, reforçou, já fala aí, meu parceiro Junho, parede, o Sérgio Tec Viva, nisso de beleza Vestido, serviço, acessório, parceiro Vestido, cara Lego, peste do Maranhão Pajaco é o Viana Estênio, dois S Vitamito, pancadão Meca, o Tiggerói, salva versando Aí, Dão, Jota, moto, peste, meu parceiro Graço, sou! Ró, Vargas! Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Black CDs Black CDs Falaram bem do cheiro de socorro Condição O superfome foi eu quem te beijo Olha a pegada do forró! E nem precisa me explicar em nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Tem meia hora o sol vai nascer E tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amor Ô amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor é soltar de cada contigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amor Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Bora meu patrãozinho Meu patrão Maranhão Meu futuro prefeito Tamo junto O parede dos primos Bora Jornilho de Conceição Maranhão Bota sentindo E nem precisa me explicar em nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Tem meia hora o sol vai nascer E tô querendo o melhor de você Vem! Da porta pra fora O que importa se a gente é amor Ô amigo Com o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amor Ô amigo Com o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Bora meu patrão Maranhão Jota Jota Bota distribuidora Bora Roja e Raquel Vai chegar aqui rapidinho Bora Roja e Raquel Bora Cabelo de Guadu Jovem e Sua Sura no Mineiro Vai que pintar em todas Bota Brilho Faz amor Bora Danilo Show Bota Moral Bob Forzeiro É no infinito Bora Raquel Bora Marquina Topic Black CDs Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Nessa poça que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Karen Smith me ajuda por favor Grava o bebê subindo do rei R$7 CD Fora CD's Bora Gilberto CD's Tudo forró Pra joelho da saudade Black CDs Black CDs Lá vem a saudade Bebendo os danones Pra ver se a vontade De uma vez Na minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vem meu orgulho Bebendo a vergonha Comandando cheiro Com dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Nessa poça que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Falando que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith me ajuda por favor Oh baby Se tu falta e tem que vir aqui Você entrando Clicando Vejando essa boca Que é só sua Igual você não achou Nem na terra Nem na lua Ô Jerry Smith Chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Nessa poça que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber Se não é um barro de beber Falando que ainda sou o seu amor Me ajuda por favor Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Ei menino Muda de faixa não Tá passando o som não É só pra testar o seu paredão Olha pra testar os graves Tudo pronto? Então aumenta o som Arregaça Corroga A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum Bumbum balançando Bumbum balançando Que movimento é esse que a novinha tá fazendo Vai, vai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo Black CDs Black CDs A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum balançando, abrindo e 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 fechando Sobe com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, que ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, mexe com a bunda lenta Sobe 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 com a bunda lenta Sinto de divulgação de paputim Fora a arte, meu Deus, Zagy Moral No ambro de divulgação de Biquet Carneiro Fora cabelo de Guatulho Assessor moral Cheque sua surana Pai do intensivo Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, vem! E vem de ré Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce, né? Vem! E a novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de tatuava, ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de tatuava, ela só Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce, né? E vem de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? E vem de ré Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce, né? E vem de ré Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce, né? E vem de ré O paredão do terrorista! Bora, rapaz, não para a doença aí! O novo paredão do Igor aqui! Vai descer a cerveza! Leviniz, filho do rei! Flexi, filho do rei! A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Só tu que sepa né, só tu que sobe né, só tu que desce Vai, vai, Aldenor, cê desnondeu Vem, vem, olha a pegada do forró Pardão dos homens, pareceu do pareidão Foto, pareidão, valeu, cê não é o nome dele Vai, chato, pareidão, gol, soube Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Bota sentimento no meu jardim Boca e meu parceiro, jovem é psicoteurista Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Novinha você é uma flor, que de cabuque se não for A parede lembra ouro, ouro lembra ladão Ladão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa inderela Vai com a dona na favela, mate morro por ela Você é minha donzela, minha princesa inderela Vai com a dona na favela, mate morro por ela Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Malvinha você é uma flor, que de cabuque se não for A parede lembra ouro, ouro lembra ladão Ladão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa inderela Vai com a dona na favela, mate morro por ela Você é minha donzela, minha princesa inderela Vai com a dona na favela, mate morro por ela Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, bota surim de carinho Grava bem, vem, vem, direto do forral do Marquinhos Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Barachando o Paredão de Alçul Para o empresário, para o Paredão do CC Paredão do Gerardo Paredão, sala de revoco André, passabe, não vou você Basta no som Hernando Paredão, advir de Quixada Paredão do Bacuri Abençoe do Paredão de Quixada Paredão do Gerardo